Sei que tem ligação com o assassino do caminhão. Não poderia ser mais vago. Sei que é muito cuidadoso. Que você se esconde e não pertence a nenhuma organização ou grupo. Era o melhor da classe em medicina e depois trocou por análise de sangue. Sei que fez artes marciais no colégio. Mas não sei o que um nerd quer com o jiu-jitsu avançado. Já ouviu falar de bolsa de estudos? Também sei que mente bem. Não importa o que tente, não importa quando e o quanto se esforce, sempre estarei um passo à frente por uma simples razão. E qual seria? Eu estou no controle. Tira ele de cima de mim! Tira ele de cima de mim! Deus, Deus, o que é isso? Para! Por que está fazendo isso? Pare! Distintivo e identificação policial. É só isso, filho da puta. Acabou! Tira ele de cima de mim! Tira ele de cima! Tira ele de cima! Tchau, tchau.